Salve, salve galerinha, bem-vindo ao canal do Xerath, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Galerinha, vamos a mais um react aqui no canal, indicação dos nossos inscritos. Vamos reagir a Devil Within Flames of the End, o nome do som e sem mais delongas. Vamos a se react em 3, 2, 1, fora o react. Galerinha, deixe seu like, não se esqueça de ativar o sininho e compartilhar com seu amiguinho. Ele está numa pedrada da porra, a Metal Corizão comendo. Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo. Frankry, Franks of the End 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 Filled with flesh Wound that fall below The death to live apart Música Acertando o destaque da Bruna é esse batera Música 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 E agora... Estou No Ignite O que é isso? 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 O que é isso?